Capitão Chisubasa É isso aí galera, tem mais um minuto, agora a gente vai virar essa bagaça, vamos com tudo! Mas que droga, ele tá atirando com a cara da gente, usa de qualquer maneira! E você me faz isso mãe? Cadê o pessoal? Que foi Misaki? Que droga! Tá muito difícil marcar ele, não vai passar! Manda pra mim! Agora é dessa vez, agora é dessa vez, é a gente que vai dar do jeito! Nunca tenta mais um ataque! E o Uga disputa a bola com o Inaha! Por quê? Nós somos a zaga do Nankatsu! A defesa do Nankatsu! Eu tô nele! Vamos! Vamos! E aí E aí